Já que eu estou testando essa asa, hoje está mais tranquilo, está um pouco mais fraco, ele continua atravessado, mas está mais fraco. Está vendo que eu estou aqui do lado de fora e a asa está tranquila. Então vamos lá fazer esse teste. Vamos lá. 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 Asa tende a ficar bem dócil. É isso aí.